Olá minhas riquezas, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje, como o título já falou Vi na internet e resolvi testar, é isso mesmo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e ativa o sininho Porque sempre tem vídeo novo aqui, eu estou lá no Instagram, vou deixar ele aqui para vocês Estamos rumo a 200 inscritos, chega de enrolação e bora para o vídeo E a primeira coisa que eu vi na internet e diz que resolve, a gente vai tirar isso a limpo A limpo mesmo né, é limpar esse negócio aqui queimado que fica no fundo da sua panela No vídeo a pessoa não coloca nenhuma quantidade, ela simplesmente vai jogando as coisas no fundo da panela E é assim que a gente vai fazer, eu vou falar para vocês item por item, bora lá? Então vamos lá minhas riquezas, ó, eu vou começar jogando sal em cima aqui, ó No vídeo a panela da pessoa estava bem, bem, bem suja E aí quando ele tirou tudo, estava simplesmente uma panela nova, então bora lá né Joguei o sal, coloquei uma colher, agora vamos colocar uma colher de bicarbonato Acredito se a sua frigideira é fogrante, também essa quantidade dá, porque ó, aqui está saindo pelas culatras Vamos jogar detergente E aí a gente vai colocar papel toalha em cima, essa é a nossa misturinha Vou deixar só duas né E para finalizar é vinagre Prontinho gente, eu vou deixar aqui por uma hora E a gente vai ver se isso funciona ou não Voltamos minhas riquezas, deixei aqui uma hora No vídeo da internet, o rapaz simplesmente, eu acho que é o rapaz, porque eu só vejo a mão Ele simplesmente tira o papel Já limpando o excesso E simplesmente a panela dele está nova Eu até trouxe Eu até trouxe uma buchinha, velho Vou levar uma buchinha para ver se com a bucha sai alguma coisa, né Mas no vídeo ele não faz nada disso, só tira o papel e fica nova Então é o que? Então é falso, ó Ainda estou tentando tirar, gente Não, não é verdade Ó céus Ó vida Então, essa ó É a mentira, gente A nossa próxima Vi na internet, resolvi testar é Deixar o seu pano de prato, aquele que você usou a semana toda Deixar ele branquinho Então vamos ver se também funciona Bora para a receita A nossa misturinha é Um litro de água É bem fácil também, tá, gente Coloquei aqui, ó, um litro de água Você vai colocar duas colheres de sal Tá chovendo bastante aqui, hein, gente Tão ouvindo? E a gente vai colocar cinco colheres Essa colher, gente, eu deixo para usar só para isso, tá? Cinco colheres de veja Uma Duas Três Eita 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 Chuva boa Quatro Cinco Aí vocês vão misturar bem E você vai deixar o seu pano de prato aqui dentro por uma hora Eu vou deixar o meu e eu volto para mostrar para vocês Voltamos também deixar um pano de prato aqui uma hora Olha, esse foi o horário que a pessoa passou lá para deixar de molho E aí? Diz ele que tira as manchas Hum Gente, também é É É duvidoso Prega isso, prega isso Prega isso, vamos ver, vamos ver Olha A dele, ele disse que tinha acabado de acontecer as manchas A minha já tem um tempinho, então Mas Mesmo assim O pano de prato dele chega e sai branco Só se a pessoa colocou outro no lugar Com a mesma estampa Porque Gente, não funciona Ó Eu tenho uma opinião sobre isso Sal, coveja Engenho Compre outro É, a gente precisa comprar isso Vamos comprar Porque essa misturinha também não deu certo Então E aí pessoal, tudo bem? Então a nossa receita, ela vai ter dois ingredientes Álcool e detergente Vamos começar aqui a fazer E para que você vai usar essa receita, amor? Essa receita aqui, ela é para o seguinte Sabe quando você está dentro do carro com a sua família Ou até mesmo sozinho Principalmente em dia de frio, chuvoso E fica os vidros dentro do carro tudo abafado Aí você toda hora tem que ligar Ou o ar-condicionado para desembaçar Ou se você não tem ar-condicionado Tem que ficar abrindo aquela brechinha Se está chovendo, entra água dentro do carro É justamente para desembaçar O vidro do carro por dentro Ou seja Quando você se deparar com essa situação Não vai embaçar Então Vamos fazer o teste Para ver se funciona mesmo Então bora lá Bora lá Esse copinho de plástico aqui Ele tem 180 ml Só que a gente não vai encher ele por inteiro Então primeiro vamos jogar o álcool Então é 150 ml de álcool, não é certo? Isso A receita é de 150 ml Tá A gente vai precisar de um recipiente Porque depois nós vamos colocar tudo aqui Na verdade pode até colocar Vou colocar já o álcool E também pede para colocar Quatro colheres de detergente neutro Tá? Um Dois Três Quatro A gente mexe tudo A gente já colocou água ali, gente Esse barulhinho é a água fervendo Para a gente fazer o teste A gente vai abafar o carro Vamos abafar para ver se esse trem funciona Então é só isso, amor Olha, é só isso Eu estou me sentindo esperançoso Por quê? Porque muita gente diz que deu certo Então vamos testar A gente precisa mostrar para os nossos inscritos E tirar a prova dos 30, né? Certo? Agora a gente vai lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá no carro Agora a gente vai lá para o carro, né, amor? Isso Vamos precisar somente de um paninho Para passar A gente vai colocar água quente aqui Vai sair o vapor E vamos fazer o teste Onde passou e onde não passou Tudo bem? Então bora lá Bora lá Estamos dentro do carro Tudo fechado A Luna também veio Cadê a Luna? Aqui, ó, gente Eu vim também testar, hein? Agora o Fernando vai passar de um lado Confesso que o cheiro é bom E vamos ver Vou passar desse lado aqui E do meu não, né? E do seu não Tem que espalhar legal aqui para... O cheirinho de álcool é gostoso, né? Uhum Vou deixar aqui Passou bem? Vou passar mais ainda Deixa só aqui para não ter problema de espalhar Tá Queria, tipo, uma espuminha, né? Mas não tem problema É assim mesmo por causa do detergente Tá bom Aí Tá bom Aí passa até dissolver tudo No vídeo a pessoa falava de quanto e quanto tempo eu tinha que fazer isso? Ou não? Não Não tem um tempo assim específico Tá Só pede para mexer bastante, para tirar um pouquinho a espuminha Para depois fazer o teste dos 30 Certo? Certo Então Vamos ver no que deu? Vamos Dá para ver o contraste? Vamos ver se dá para ver o contraste? Bora lá Então temos água quente Certo? Ó, tá vendo que tá abafando? Tô Vocês estão vendo, gente? Ficando todo manchado Aqui é o lado que a gente não passou Certo? Não conseguindo ver, ó Aqui, ó A mancha, ó Isso aqui, ó E agora aqui, ó Agora vamos lá Onde ele passou Gente, que da hora Olha Vai, amor Chega lá pertinho Opa, mais? Aham Vou bater no vidro Ó, gente Tá vendo? Nada, ó Agora vamos para cá Deixa eu colocar Ó, ó Ó, na hora Fica abafando Até que enfim Uma deu certa Aê Top, funciona Aprovado Gostei disso aqui, hein? Então vamos passar em tudo Ó, dá para ver aqui, ó Olha aqui o risco, ó Olha o risco Onde eu passei E onde eu não passei, ó Isso aqui é bom para viajar, gente Isso aqui é uma segurança Nossa, no carro Muito boa Olha que contraste, ó Prontinho, gente Provadíssimo Essa Aprovado Então, gente Essa última experiência Deu muito certo Eu particularmente Vou aderir ela Porque Não ter vida embaçada Dentro do carro É muito bom Se você também viaja Fica aí a dica Deixem ideias para a gente Nos comentários De vídeos que vocês querem Que a gente faça Que nós vamos adorar demais Isso aí, viu? E se você não é inscrito no canal Se inscreva Nós estamos aí Numa metinha de chegar a 200 Estamos quase lá Ajuda nós aqui, por favor Né, G? Isso aí, gente Deixa o like também Para ajudar Se inscreva no canal E ativa o sininho Porque eu e o Fernando Sempre estamos por aqui, né, amor? É isso aí Hoje o vídeo terminou De uma forma diferente Comigo Que geralmente é com a G Mas é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado E tchau Fiquem todos com Deus, gente Fiquem todos com Deus Tchau, tchau